Como é que liga isso aqui? Como é que liga esse fogão? Nem sei o que eu tô fazendo. Tem um play aqui. Play. Ingredientes inesperados em uma caixa com os temas mais improváveis. E eu aqui tentando fazer uma receita mara com tudo isso. Esse é o Surpresa Mohamed. Começando um quadro novo aqui no canal que se chama Surpresa Mohamed. É tanta surpresa que eu não tenho a menor ideia de como funciona. Então vocês podem me explicar? Tem uma carta aí que já tem tudo o que você precisa. Ah, daqui é uma carta. Então vamos lá. Olha, gente. É como o nome disso é adesivo, né? Adesivo personalizado e até o de pimentinha. Olha aqui, ó. Pimentinha, Mzinho. Pimentinha, Mzinho. Mas adesivo é caro, hein? A gente reaproveita depois esse aqui. Gente, vocês imprimiram. Olha que legal. Parabéns pelo novo Estúdio M. Muito obrigado. Começamos bem. Estamos loucos para ver as peripérsias gastronômicas que você vai aprontar daqui pra frente. Para o primeiro Surpresa Mohamed, escolhemos um tema ousadia e alegria que tem tudo a ver com o nosso espaço. Você terá que cozinhar com ingredientes que começam com a letra M. Ah, bom. Manteiga. No dia nem sei o que tem aqui, mas manteiga, macarrão... Pimentinha. Mzinho. Seguem as regras. Você deve usar todos os ingredientes que estão na caixa. Gorduras e temperos estão liberados à vontade e é permitido usar todos os utensílios que estiverem na cozinha. Você pode pedir a ajuda do Will. Grande William. Mas apenas uma vez. Pode ser um ingrediente extra ou uma dica de preparo. É claro que o público vai te trolar de leve e talvez surja um novo desafio para o qual você não está preparado. Você tem apenas um... Ah, gente, se for tempo? É o primeiro que a gente vai fakear esse tempo. Não, brincadeira, gente. Vai ter. Você tem apenas uma hora e meia para terminar o preparo. Nada de invencionices. Queremos ver comida boa neste prato porque no final a comunidade vai votar se aprovou ou não a sua receita. Boa sorte da sua equipe que te ama. Eu amo vocês também, gente. Bora! Vamos cozinhar. Bora, vamos cozinhar. O Léo Abreu que fala assim, né? Preciso ter um jargão, gente. Preciso criar um jargão. Traga uma caixa. Traga uma caixa. Gente, que caixa bonita. Primeira coisa, eu conheço essa caixa, tá? Ela foi de um brinde que a gente ganhou. Produção, vocês são ótimos. Todos os ingredientes aqui dentro com a letra M. Ah, gente. Sério? Tá de boa. Joga uma hora aí, menos até. Eu adorei essa caixa. Gente, isso aqui é maravilhoso. Primeiro, macarrão. Segundo, algo que eu adoro. Morsicha. É uma linguiça feita de sangue de porco, com um pouco de carne também. E eu acho incrível. Se dê a oportunidade de experimentar um dia. Com a letra M, seguimos o quê? Na moranga. Machixe. Adoro também. Mostarda. Missou. Melaço de cana. E por fim, mirtilo. Posso falar um negócio? O que tá sobrando aqui é o macarrão. Mas eu já tenho uma ideia. Cara, já vi a receita já. Bom, eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Só vou dar uma organizada. Aí sim roda o tempo, né? Pegar uma panela, uma tábua, o basiquinho. Eu acabei de fazer uns stories lá no Instagram. Então já estão votando pra ver se eu vou cozinhar com uma única mão durante 10 minutos. Ou se eu perco 10 minutos do meu tempo. Confesso que perder 10 minutos do meu tempo, eu acho que não é muito um caso. Mas cozinhar com uma mão vai ser meio difícil. Então vamos lá. Eu tenho ingredientes muito fortes, assim, né? O missou, a mostarda, a própria morcila, né? Ela tem um sabor acentuado. Então o grande lance é equilibrar tudo isso pra não ficar muito forte. Primeira coisa, água. Sempre na cozinha. Independente do que você for fazer. Quando você tem tempo, curto e etc. Sempre deixa uma panela com água quente. No caso aqui, pra cozinhar o macarrão. Pronto. Água esquentando. Já vou esquentar também a minha frigideira. Pra eu não ter que fazer só um refogadão, misturar tudo no macarrão, eu ainda vou fazer uma vinagrete. E é por ela que eu vou começar. Vou fazer uma vinagrete de machixe. Eu acho delicioso. Ó, o machixe é da família do pepino. É como se fosse um pepino um pouquinho mais amargo. Então ó, vou juntá-los e vou fazer cubinhos. Que é o famoso brunoise. O machixe é muito louco. Ele tem muita polpa, né? Porque se você for usar só a casca, não vai sobrar nada. Então, vou fazer um vinagrete dele inteiro mesmo. E aí eu vou deixar uns em tirinhas pra eu usar no refogado. Então eu pego aqui uma assadeira pra ir separando tudo que eu tô picando, ó. Abóbora. E aí eu vou descascar ela. E eu sei que tem uma abóbora, que eu acho que é a moranga, inclusive, que dá pra você comer ela crua. O legal desse quadro é isso, né? Você usar a criatividade, o improviso que você tem na geladeira e fazer um prato delicioso. E é o que vai acontecer aqui, eu acho. Eu vou pegar essas cascas e tentar fazer um crocantezinho. Vamos ver se funciona. Pra dar uma textura. Eu sempre gosto de colocar algum croque, sabe? Então vamos ver se essa casca funciona. Então aqui ó, a semente de abóbora. A da moranga é um pouco diferente da cabotiá. Então eu vou testar se ficar legal na boca, eu uso, se não, não. Então show. Coloco só uma pitadinha de sal aqui nessas cascas. Um fio de azeite. Vou colocar no forno 160, 180 graus pra dar uma tostadinha. Voltamos pra abóbora. Eu vou cortá-la em cubinhos finos. Porque aí a gente consegue comer ela crua. Segundo as regras, eu posso usar ou a ajuda do Will ou pedir um ingrediente. Will, então por favor, eu queria um limão. Eu escolhi o limão porque eu gosto de acidez na comida. Principalmente neste caso da morcila. Vai super bem, eu quero fazer essa vinagrete. Então o limão é importante e não é fundamental. Se eu não tivesse ele, a gente improvisava. Mas como tem, melhor, né? Primeiro eu começo fazendo a base do nosso molho à campanha. Que é o vinagrete. Que é uma mistura de acidez, que vai ser do limão com o azeite. Eu vou começar com as raspas dele. Eu gosto de aproveitar tudo do limão. Agora sim eu coloco o suco com a mão embaixo pra não cair a semente. O limão cilheiro tem essa semente dentro e ela amarga. Então por isso que não pode ter na nossa mistura. Eu vou temperar isso aqui com uma pitada de sal. Um pouquinho de mostarda de jom, bem pouco. Uma ponta de pimenta do reino. Misturo e vou colocando o azeite. É mais ou menos uma parte de limão pra duas, três partes de azeite. Tem vídeo aqui no canal explicando mais a fundo sobre o vinagrete, tá? E olha que coisa linda que fica este molho. Olha lá, eu tava esquecendo do melaço, que ele vai aqui dentro também. Agora sim, temos o nosso molho. Eu vou montar a vinagrete. Então eu venho com uma xixe, abóbora crua. Vou usar ela também no macarrão depois. E eu vou colocar também um pouco de mirtilo. Pronto, ó. Mirtilinho, tô com a base do molho pronto. Os vegetais aqui, a fruta no jeito. Eu vou segurar um pouquinho, porque pode ser que a minha ideia inicial, que eu não sei se eu falei pra vocês, mas vou falar agora. Assista até o fim e descubra. Então eu vou fazer o seguinte. Vou cozinhar a massa. E aí eu vou deixar a morcila por último. Então a minha água do macarrão está bem quente, fervendo. Não precisa de óleo, azeite, nem nada. Só sal mesmo, bastante. Bom, não querem me falar o tempo do macarrão na embalagem, porque eu não lembro em quanto tempo cozinha um parafuso. Mas deve ser uns seis minutos. Eu vou no freestyle, vou experimentando e é isso. Então pra dentro e deixo ele aí. Já aproveito pra ver a minha abóbora que tá no forno, a casca. Olha lá! Acho que deu certo, hein? Só mais um pouquinho. Então eu vou esperar o macarrão cozinhar. Enquanto isso, você se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo e incrível que a gente tá fazendo pra vocês. E já aproveito também pra ver a votação no Instagram. A enquete foi, cozinhar dez minutos com uma mão só ou perder dez minutos do meu tempo? Obviamente, escolheram qual cozinhar com uma mão só durante dez minutos. Então eu vou terminar de picar esse machixe. Ainda bem que eu já tinha feito as tirinhas. É, uma mão, né? Tá, uma mão. Passou mais dois minutinhos, o macarrão tá no jeito? Uma mão só pra escorrer, né? Gênios, obrigado. Eu tiro ele ainda bem al dente, tá? Porque eu vou dar uma puxada nele aqui na frigideira. Eu vou colocar um fio de azeite generoso. Missou. Missou é uma pasta de soja fermentada muito utilizada na culinária japonesa e é salgada. Então, por isso que eu não vou colocar mais sal aqui. Deixar ele desse jeitinho. E aí eu venho e ponho um pouquinho da água do cozimento do macarrão pra dar uma soltada nesse missô. Vamos, ó. Uma colher. Eu vou misturando tudo isso. E o missô começa a derreter, digamos assim, e se envolver no macarrão. Ver como que tá de missô. Hum. Tá bom, mas vai vapor mais um pouco. Então não exagero no missô porque ele é forte, tá? Ele é bem salgado e ainda tem o tempero ali da vinagrete que eu fiz. Me avisem quando eu puder usar a mão, tá? Coloco mais um pouquinho da água do cozimento. Envolveu, tá bonito. Agora sim, só mais um fio de azeite. E... Ah, é uma mão só. Vou boi, não é? Temper roubou, cara. Agora é a tática da virilha. Cozinhando com a pelvis, hein? Tá queimando um negócio aqui, bicho. Não dá. Vai assim mesmo. Mas quer que eu faço o quê? Mesma frigideira. Já liga o fogo. Médio pra alto. Posso voltar a meter a minha mão? Já deu, gente. Vocês estão me trolando. Acabou agora a mão. Parabéns. Obrigado, hein? Olha lá, legal. Frigideira esquentando. Vamos agora para a morsicha. Minha casca de abóbora já está pronta. Frigideira esquentando. Um fio de azeite. E vamos grelhar as morsichas. Deixo ela aqui grelhando e cozinhando. E eu vou pegar minhas cascas de abóbora. Estão bem bonitas, desidratadas, ó. Mordei uma pra vocês verem. Deu bom ver? Deixa eu ver a semente. Cara, fica irada a semente também. Show, vou usar tudo. Olha que coisa linda. Já posso virar. Abaixo um pouco o fogo pra ela ir cozinhando também. Se precisar, eu dou uma abafada. Meu macarrão tá aqui no jeito. Eu quero ele frio. Não precisa estar gelado. Então eu vou até pôr na geladeira pra dar uma acelerada no processo. Enquanto vou terminando a morsicha. Então, abóbora. Eu vou picar. Rústico mesmo. Em menos de meia hora, tá? Cozinhei com uma mão só. Tô numa tranquilité. Não sabia qual era a receita direita. Tá de boa. Já aproveito e coloco aqui embaixo quais as trollagens que eu posso ter no meio do caminho. É pra ser algo meio divertido. Não é pra ser algo competitivo e tal. Então, coloca aí as ideias. Quem sabe a gente não usa. Eu não, né? A galera que é atrás da produção. Minha morsicha tá pronta. Já posso tirar. Eu sei, gente. Não é uma das coisas mais bonitas. Apesar que eu acho lindo. Mas é assim. Posso desligar o fogo e pegar meu macarrão que já deve ter dado uma esfriadinha de leve. Então, agora eu coloco o mirtilo, a abóbora crua e o machixe. Então, vamos lá. Me dá uma misturada. Olha que lindão que fica. Tenho aqui aquela minha avenagrete. Dou só uma misturada de novo nela e ponho aqui dentro. Misturo de novo. Experimento pra ver como tá o sal. Hum! Ah, deu muito certo. Vou colocar mais uma pontinha de limão. Quero ele bem, bem fresco. Só mais um pouquinho desse tempero. Aproveito e põe a raspa do limão siciliano também. Bastante. Misturo de novo. Já que eu posso usar um temperinho, sumac, pimenta da jamaica, pimenta do reino e um pouco de gengibre em pó. Eu tô nessa fase do gengibre em pó. Então, vou colocar aqui, ó. O macarrão. Parece que uma salada, né, de macarrão. Venho com a minha morcicha. Vamos ver o ponto dela. Corto ela ao meio. Linda, ó. Ela é muito macia. Então, é bem capaz que ela dê uma... Mas tá tudo bem. Geralmente, a morcicha, ela é comida como um aperitivo, sabe? Com um pãozinho, uma geleia, alguma acidez. Então, por isso que eu quis deixar muito fresco esse macarrão e com macidez pra combinar com o sabor mais acentuado da morcicha. Eu já aproveito pra finalizar aqui com a semente e casca de abóbora. E agora sim, as morcichas. Acho que eu posso colocar ela meio... É, não é muito bonita assim, né? Ó, gente, eu mudei. Eu sou assim. Eu mudei. Não tá muito legal ali assim, ó. Então, ó. O que eu vou fazer, na verdade, é tirar ele da tripa mesmo e jogar aqui por cima, ó. Acho que fica mais legal. E aí, por fim, mais um pouquinho de raspas de limão ciliano. E está pronto o meu macarrão à primavera com morcília. É, eu vou chamar ele de primavera, que funciona. Quem vai experimentar antes de mim, tudo junto aqui, é o William. Vamos lá, hein? Ficou bem bom. Acidezinha assim, do vinagrete com a mostarda, melasso. Fica bem fresquinho, a morcília vem meio doce. Dá uma equilibrada legal. Muito bem, então dá pra engolir? Dá pra engolir, vou até levar o meu embora. Já comenta aqui embaixo o que você faria com esses ingredientes. E eu quero saber do Will, o que você faria? Fiquei curioso. Acho que talvez faria um molho com a morcígia, um mirtílio bem forte. Cozinharia um macarrão, faria um molho bem forte pra... E puxar nele, pra ele ficar uma coisa escura, meio assim. Sim. Abóbora faria assada com melaço, azeite. Faria tipo um pique de machixe com limão. No final das contas, o William, ele complicaria um pouco mais. Mas eu quis ir na zona mais segura. Obrigado, William. Nada, você não provou ainda, né? Não, eu tenho que comer. Ficou bom mesmo. Sério, eu achei uma delícia. Só um adendo. Eu colocaria mais morcicha. Tem que ter bastante, porque eu adoro esse sabor que ela tem. Então é isso, muito obrigado. Estou aqui para inspirá-los, principalmente nessa série. Que a gente quer mostrar isso. Ousadia, alegria, improviso e criatividade. Até a próxima surpresa.